de 22 anos que foi baleado hoje cedo na Vila Recreio, tá? Juliano, mas, numa terça-feira, pela manhã, em plena luz do dia, é, é! A imagem aí, ó, os bombeiros, o pessoal do SEAT prestando atendimento a essa vítima, de acordo com a polícia, o atirador estaria agindo por ciúmes e seria usuário de drogas. É o tal do crime passional, né? Cidadão que termina um relacionamento, aí não aceita que a companheira tá com outro. E aí vai saber se tava ou não sobre o efeito de algum entorpecente. Que aí o cidadão fica valentão, né? O que acontece com quem bebe. Bêbado fica valentão! Vamos acompanhar detalhes dessa história, meio dia e três. Foram momentos de medo para os moradores desta rua da Vila Recreio, na região central da cidade. Um homem foi buscar o colega pra trabalhar. Ele chegou nesta moto, que ficou estacionada em frente à residência. Por volta das nove horas da manhã, depois que a vítima já tinha entrado aqui na casa, testemunhas perceberam uma movimentação estranha na casa vizinha. O fato é que o atirador entrou por esse quintal e depois pulou o muro pra fazer a abordagem aos homens. Foi o momento em que ele atirou. O rapaz entrou pelo muro do vizinho e foi atirando. Agora o motivo a gente não sabe. Se for a pessoa que a gente tá imaginando, fez a mesma coisa com o outro vizinho. De acordo com os socorristas, Leandro Flauzino, de 22 anos, foi atingido por dois disparos. E por muita sorte, não estava em estado grave. Uma entrada e saída no antebraço, perto do punho. E na defesa desse antebraço, na saída, acabou resvalando na região de tórax. A polícia militar foi até o local. Nos primeiros contatos que a PM fez com a vizinhança, já descobriu que o atirador pode ser um usuário de drogas, mas estaria agindo por ciúmes. Segundo os relatos aqui, seria por uma suspeita de traição. Então, esse indivíduo suspeitava que esses homens estariam traindo, ou traindo com sua esposa, e acabou vindo efetuar disparos. Inclusive, aparentemente, executou até um disparo contra a motocicleta, causando dano no tanque ali. Ai, 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 hein? Esse tipo de coisa, antes, só acontecia de madrugada, em local deserto, agora não. Hoje, em plena luz do dia. E aí, esse tipo de situação que envolve o final de um relacionamento, olha que ponto chega. O cidadão vai lá, por não concordar com o término, e resolve balear, matar a outra pessoa que está com a ex-companheira. Um relacionamento. Ele só vai dar certo, se as duas partes quiserem. Não adianta você, meu amigo. Não adianta você, minha amiga, forçar a barra. Sabe o que vai acontecer com esse cidadão? Se complicou com a polícia. Vai ter que responder por esse crime. E não vai resolver nada, tá? Meio dia e cinco. E fala...